Oi, já é hora de falar sobre coleção de verão aqui na Jaana Baby, falar sobre cores, animação, porque as crianças merecem isso, né? A gente tá com uma coleção linda tanto pra meninos quanto pra meninas e assim nessa vibração. Olhem esses shorts tão lindos e nessas cores super alegres, que tem tudo a ver com o verão, que coordenam super bem com uma sandalinha como essa. As camisetas também nessa proposta laranja, verde e esse aqui foi um look que a gente separou mais arrumadinho. Olha que coisa mais charmosa. Achei o máximo. Também tem as opções dos acessórios e agora a gente vai pra parte das meninas. Ah, se os meninos estão divertidos e coloridos, imaginem as meninas com uma proposta como essa. Charmoso demais, né? E as estampas são as mais variadas. Mas olha esses shortinhos jeans, pra elas ficarem bem confortáveis e refrescantes nesse calor. Por falar em frescor, um vestidinho nessa malha, não tem nada melhor e as estampas são lindíssimas. Quem gosta de pink, neon, vai gostar também desse look que nós separamos. As imagens falam mais, né? Desse verão lindo que a Jana Baby preparou para os seus clientes. Portanto, venham nas duas lojas. Vocês vão encontrar diversas opções. Aproveitem porque essa época merece. As crianças merecem estar com essa vibração de cores e essas roupas tão lindas.